Senhoras e senhores, para! Para de fofoca! O Vasco joga futebol e não é pouco não, vem comigo aqui! Hoje tem muita coisa pra falar, eu tô empolgada, eu vou falar até de seleção brasileira, vem comigo aqui! É o seguinte, minha rapaziada, hoje o time do Vasco da Gama entrou em campo com este elenco aqui, que já era mais ou menos o que era esperado, porque o que a gente tem de diferença? É só na zaga, por quê? Porque João Vitor e Medel, que obviamente são titulares, hoje não foram porque não poderiam jogar por causa de cartão, um vermelho, outro por vários amarelos. E aí entraram no lugar deles, Rojas e Maicon. O que que muda nisso aqui? É, em questão de tática nada, o Vasco segue tendo três zagueiros e dois laterais, tinha muita gente que pensou que, pô, por causa do Medel, o João Vitor não tá, talvez vai trocar a formação e tal, acabou que não trocou, começou mal, mas depois se rearranjou e melhorou. Do meio pra frente é toda a mesma coisa, o David, infelizmente, ainda é titular, hoje nem fez uma partida muito ruim não, mas eu acho que ele contribui pouco, tá ligado? O natural é que com o tempo o Adson ganha a vaga no time titular, até porque o Adson custou 25 milhões de reais, não é possível que um cara que custou isso tudo vai ser banco, tá ligado? Mas enfim, como é que começa a partida? Começa já com polêmica e dessa vez o VAR e a arbitragem favorecem o Vasco, não de forma roubada, mas tipo assim, de forma realmente que deveria ser. E eu falo isso porque dessa vez, porque na outra não foi, a gente tá vindo de um jogo onde o futebol foi o de menos, o futebol foi o tópico menos falado, enquanto a arbitragem foi muito tocada, a Vasco e o Fluminense tem muito polêmico, blá 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 blá, hoje não, hoje o Botafogo faz um gol e é dado impedimento, e de fato estava impedido, você veio pela bunda, acho que aqui, se eu não me engano, é do Zé Gabriel ou do Léo Pelé, não sei, e o jogador do Botafogo estava com o ombro à frente e tal, acho que aqui não tem muita discussão, só que, gol, beleza, devidamente impedido, porém, esse gol aqui mostrava como que o Vasco começou mal, a defesa mesmo tendo 3 zagueiros e 2 laterais, estava dando muito espaço, aí é aquilo, normalmente quem joga videogame tá ligado, quando você coloca 3 zagueiros, é que você tá querendo retrancar, tá ligado? E o Vasco mesmo estando com 3, o Vasco não estava conseguindo fechar a casinha, o Vasco estava com muito buraco na sua defesa, e aí, o que passa na cabeça da gente é, pô, tá fazendo falta os titulares, só que depois, Ramon Dias simplesmente consertou a coisa, mas não foi consertado desde o começo, o Vasco começou com problemas, tomou esse gol, este gol, graças a Deus, não valeu, só que depois, agora sim, gol do Botafogo, um golaço e agora sim válido. Olha só o que acontece, de fora da área e com muito, muito espaço, o Eduardo vem, toca a bola, recebe de novo, chuta e faz um golaço impressionante, tá ele aqui comemorando. Aqui, 20 minutos de jogo, é a mesma coisa que eu venho falando, tava com problema de marcação, o Vasco começou muito desligado o jogo, o Vasco vem de 2 bons clássicos, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Fluminense, e hoje começou muito mal contra o Botafogo, que eu pensei que dos 3 seria o mais fraco, mas aparentemente, pelo menos no começo do jogo, o Botafogo foi o mais forte, foi o único que chegou a fazer gol no Vasco, e aí assim, você olha, esse lance, o que fica muito evidente é cadê a marcação, o Eduardo chega pra chutar de fora da área, e ele tem o mérito de ter chutado muito bem, eu acho que o Leo Jardim não tem culpa nenhuma nesse gol, mas a marcação tem mérito sim, tem culpa, melhor dizendo, porque assim, cadê Zé Gabriel, cadê Galdamiz, cadê a Zaga, que são 3 zagueiros, o cara teve todo um espaço à vontade pra ele fazer o que quiser, e chutar com toda a calma do mundo, tá ligado? Acertou um baita de um chute, fez um golaço, mas a Zaga do Vasco tinha que criar vergonha na cara, e aí criou, por quê? O que que acontece? Acontece a parada técnica, que no Campeonato Carioca tem todo jogo, e eu falo isso dando risada, porque assim, a parada técnica, tecnicamente, é pra jogos que tem muito calor e tal, os caras se reidratar e voltar pro jogo, só que assim, o Campeonato Carioca, ele é meio biruta, tá ligado? E eu falo isso por quê? Porque no último jogo do Vasco, tava caindo um temporal, tava quase que dando enchente no estádio, chovendo muito, e mesmo assim teve parada técnica. Não tem muita lógica, coisa, vambora. Mas, já que tem ela, o Ramon aproveitou, mexeu umas coisinhas ali, e o Vasco mudou. Depois da parada técnica, quando eles têm ali um, dois minutos pra conversar com o treinador, o treinador do Vasco acerta as coisas e volta outro time. E aí, pessoal, o que que acontece? Acontece o primeiro gol do Vasco, e o primeiro gol do Galdamês, que tá chegando bem. Errou na marcação junto com o Zé Gabriel, mas eu vou guardar, daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos primeiro ver o gol, porque Dimitri Pae recebe dentro, aliás, dentro não, na entrada da área, dá de 300, Galdamês faz um gol, assim, embolado e tal, mas o que não foi embolado, que na verdade foi muito bonito, foi o passe do Pae. Meu Deus do céu, que jogador. Então, vamos começar aqui falando por ele. Eu acho que, ano passado, o Pae, apesar dele ter feito dois gols que foram muito importantes, um gol contra o Fortaleza e outro contra a América, de falta, ele meio que deixou a desejar. Fez gols importantes, mas, assim, se esperava mais dele. Pô, um jogador de classe mundial, um cara que tá vindo aí, que tem muita moral, e ano passado, na maior parte do tempo, ele foi banco e tal, tava meio gordinho. Hoje, é outro cenário. O Pae já está, se é que ele já não é, o melhor meio-campo do Brasil. Eu acho que cravar que é o melhor é meio foda, porque tem outros caras bons também. Mas ele tá nessa lista, ele tá, sei lá, no top 3, no top 5, se a gente forçar muito pra baixo, tá ligado? O passe do Pae, brincadeira. E nesse momento aqui, ele dá o passe pro Galdamês, mas antes, ele já tava servindo ao ataque, que não tava sabendo aproveitar. O Verrete ainda tava naquela nhaca, que, inclusive, finalmente passou, mas o Verrete tava numa nhaca, ficando toda hora em posição de impedimento. O David, sabe, não é aquelas coisas, mas o Pae é. O Pae resolvendo, o Pae pagando de Noé e carregando o animal. Que passe do francês. Agora, falando de quem fez o gol, o Galdamês, cara, ele é um cara que recém chegou ao Vasco e, aparentemente, ele sabe que uma bola é redonda. E eu falo isso porque eu tenho minhas dúvidas quanto ao David. Mas o Galdamês, não. Ele tem, claramente, um déficit de marcação. Se você precisar de um jogo que precisa de gente marcando, ele talvez não seja o cara ideal. Mas com a bola no pé, muito bom jogador. Na estreia dele, ele já tinha dado bons cruzamentos, tá ligado? Hoje ele faz um gol. O cara chegou ontem no time. Então, assim, é craque da bola? Nossa, vai revolucionar o futebol. Esse aí vai descobrir o futebol 2. Não é o caso, mas é bom. Sabe, um cara que contribui, não é craque absurdo, mas da hora. Não marca muito bem, mas tudo bem. Sabe, cada um com seus cada qual aí. Bom jogador, ajuda ali. A gente tem o esforço para estrear em breve. Jogador lá da Argentina, que estava no News Old Boys. Mas aqui, uma grata surpresa, né? Alguém que contribui um pouco, inclusive, fazendo o gol. Enfim, pessoal, dessa forma, a gente tem o final do primeiro tempo. O Vasco começou o jogo muito perdido, mas depois se encontrou. E se encontrou a ponto de fazer o gol. O Pae, claramente, muito bem em campo. O Pae, claramente, cresceu. Esse time, eu estou falando e repetindo, é cada vez mais o time dele, porque até então, ele era um cara que estava lá. O time não era dele. Hoje, eu, pelo menos, sinto que, tipo assim, o Pae já se sente em casa. Tá ligado? O time meio que joga em torno dele, ele faz o que ele quiser, ele pega a bola, e ele que decide. Bom, assim, a gente está na mão de um cara que é craque. Show de bola. Beleza, vamos para o intervalo, porque na volta, gol, e se eu não me engano, é o primeiro, de Lucas Piton, o segundo cara que faz gol pela primeira vez nesse dia de hoje. Lucas Piton, balançando as redes, num lance com o David. Uma tabela, aquele tabela aqui com o David, o David vai dar a bola na frente, ele dá de biquinho, e faz o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Aqui, cara, é o seguinte, agora está na hora de falar de seleção brasileira. Eu vou soltar uma dúvida aqui para vocês. É muito absurdo falar em Piton convocado, nem que seja para ser reserva da seleção. É muito absurdo. Olha só, para quem acha que é, eu queria te perguntar quem você acha que é melhor que ele para pelo menos reserva. Por quê? Porque a posição de lateral hoje pode parecer meio absurda, mas olha só, para e pensa. A posição de lateral é uma que o Brasil, o mundo como um todo, mas o Brasil em específico, ele tem ali uma carência. A gente não tem bons laterais, o que vai sendo convocado é Elode, é Emerson Royal, esse tipo de coisa. Ninguém chega lá e convence. O Piton, que já chegou a ser sondado pela seleção italiana, porque ele tem dupla nacionalidade e tal, eu acho que pelo menos para reserva ele merece uma chance. Por quê? Porque não de agora ele joga muito bem. Ano passado, ano todo, ele jogou muita bola, o Vasco esteve na porta do rebaixamento e decidiu voltar, mas em nenhum momento o Piton chegou a ser questionado. Ele é um cara que mesmo quando o time todo não jogava bem, ele jogava, ele não é meio campo, ele não é atacante, mas ele é o cara que mais deu assistências no time do Vasco da Gama ano passado, ele recomeça o ano jogando bem de novo, hoje inclusive fazendo gol, mas não por hoje, tá ligado? Mas pelo todo, o Piton, que saiu do Corinthians meio que vai, vai embora, ninguém te quer aqui, ele chega ao Vasco e em pouco tempo, cara, ele se torna um desses titulares que quando não tem campo faz muita falta, porque é muito bom jogador e é muito jovem, grande promessa, tá? E é aquilo, como eu falei, se ele tivesse ali numa posição que tem muita disputa, eu acho que, né, pô, é forçar demais, pensa em seleção brasileira, mas como ele é lateral, eu sei lá, tá? Se o Dorival chama ele, eu passo um pano e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, comenta aqui embaixo. Enfim, ele que já tinha dado muita assistência, hoje faz o primeiro gol, ele que vai ser pai até comemorou aqui, fazendo, né, a homenagem, a comemoração clássica do Bebeto e dando sequência, agora sim, o Vasco vencendo o jogo na casa do Botafogo de virada, que eu não lembro quanto tempo tem que o Vasco não ganha o jogo de virada, tá ligado? Só que a partida continua e aí, Léo Jardim, um chute de fora da área que parece o primeiro gol do Vasco, dessa vez a bola não entra, mais uma vez, Léo Jardim salvando, ele teve alguns momentos ali que parecia estar meio perdido, tinha uma bola que estava claramente indo para fora, que ele encostou nela e aí acabou cedendo um escanteio à toa, mas ele logo, logo se acha, tá ligado? Esse gol aqui, se acontecesse, seria quase que idêntico ao primeiro gol, mas não aconteceu, depois tem outro momento que o Rojas, se eu não me engano é ele mesmo, ele chega a salvar um chute que é quase que de dentro da pequena área e aí assim, o Rojas salva isso aqui, mas na minha opinião dos três alheiros, eu acho que o Rojas foi o que jogou pior hoje e eu não sei se você concorda ou não, comenta aqui embaixo, enfim, o Botafogo perde chances para empatar e quem não faz, toma, tomou porque aqui, domina a bola, perde, derruba, pênalti, cara, isso aqui é um dos pênaltis mais bobos que eu vejo em muito tempo, por quê? Eu acho que claramente, eu não sei o nome do cara, eu esqueci aqui agora, mas enfim, ele domina a bola, ele perde a bola e ele claramente faz uma falta para matar a jogada, só que eu acho que ele não deu conta que ele estava dentro da área, tá ligado? Aquela falta típica de cartão amarelo para matar a jogada, tipo, por perder a bola, você abraça o jogador rival para acabar o lance ali, normal, só que eu acho que ele não se deu conta que era pênalti e aí a falta começa fora da área, vai terminar dentro, um agarra, é pênalti, é claramente pênalti ou no mínimo, é claramente falta, tá ligado? O ponto é que assim, eu acho que talvez isso aqui seja um pouco polêmico porque se eu não me engano, ele começa a abraçar fora da grande área, só que ele termina o abraço já dentro, fato é que existe uma infração e aí o cara deu mole, deu brecha, o passe do gatito também é muito ruim e é aquilo, o Botafogo no passado ele protagonizou aquela pipocada histórica e aí o Perri, que estava muito bem no gol do Botafogo, agora não está mais no time, o gatito está tendo aí suas dificuldades, graças a Deus por isso, pênalti e na bola você para de fofoca. Finalmente, o Verrede faz um gol, eu estou feliz, eu vou falar bastante sobre isso, olha só, o Verrede faz um gol aqui e é um gol de pênalti que técnica, teoricamente, é mais fácil, mas é importante para meio que tirar em arca, por quê? Porque esse cara aqui ano passado ele foi muito importante, ele foi o vice-artilheiro do Vasco mesmo tendo chegado no meio da temporada, o único cara que fez mais gols do Vasco que ele ano passado foi o Gabriel Peck, que Deus o tenha, e este ano o cara que era conhecido por fazer muitos gols não estava fazendo gol nenhum, estava uma nhaca danada, hoje inclusive, eu acho que ele estava mal até o momento que ele faz o gol, e aí está a importância do gol de pênalti, ele vai para a bola, olha só, vamos ver como é que ele cobra aqui, ele bateu, gatito para um lado, bola para o outro, gol dele, e aí cara, é aquilo, sai a nhaca, sai a zica, e depois logo na sequência ele vai conseguir até fazer mais um gol que não é exatamente dele, mas tem que ser comentada a participação direta que ele tem, que volte a marcar, agora, agora, o Vasco ainda precisa de reservas, eu estou brincando aqui, o título do vídeo de hoje falando de, sabe, ganhar título grande e tal que não sei o que, a gente obviamente, falando um pouco mais sério, a gente obviamente fica feliz com a vitória, é uma vitória no clássico, é uma vitória, sabe, imponente, são quatro gols feitos, só que, o Verrete, ele precisa ter uma reserva, assim como, o Paier também precisa, são jogadores que já tem uma idade avançada, são jogadores bons, mas que não vão aguentar jogar 100% do ano, tá ligado, o Vasco tem um time reserva que é bem questionável, então assim, o time titular, eu acho que é bom, é bem ok, passa, joga bem, o Ramon Dias faz o time render, mas no banco, precisa ter reforço, o Alexandre Matos está demorando para agir, por enquanto a gente não tem nem nome sendo ventilado, nem armar e tal, nem isso não está tendo, e tem que ter, tá ligado, o Verrete volta a fazer gols, e eu estou empolgado, eu fico feliz com a vitória, mas tem que ter contratação, que a vitória não sirva para abafar algo que precisa ser falado, tá ligado, dando sequência, senhoras e senhores, o que a gente vai ter é mais um gol dele, que na verdade não é dele, porque bateu nas costas do goleiro, e provavelmente vai contar como gol contra, enfim, aqui em momento de graça, ele desvia a bola, bateu em travessão, volta nas costas do gatito, e aí Vasco 4x1, neste momento aqui, já tinha saído o Verrete, o Verrete não, já tinha saído o Pae, já tinha saído metade do time titular, e é bom que saia mesmo, porque assim, o Pae já tinha jogado muito bem, mas deixa ele descansar, tira antes que machuca, até porque campeonato carioca, Vasco da Gama, se estou ligado, enfim, e os caras que entram, o Cocão entra bem, o Prachedes, tá ligado, o Puma dá aqui a assistência do gol, os caras entram bem, mas é aquilo, quando está tudo dando certo, é mais fácil mesmo, o Verrete, ele faz um gol, que assim, é meio que na sorte, e aí você vê que o pênalti parece que realmente tirou, a Inhaca, agora, 4x1, uma vitória, como eu falei, imponente, só que o Vasco vai lá, e toma um gol, absurdo, que a bola desvia, o cara vai virar uma bicicleta, e faz esse gol aqui, muito louco, e aí assim, golaço, só que para o Mano aqui, que se eu não me engano é o Eduardo, sempre que ele for falar desse gol, ele vai ter que lembrar que é um jogo que ele perdeu, então boa sorte com isso, agora, só para finalizar, é o que eu falei, gente, o Vasco joga, joga muito bem, já é o terceiro clássico que joga bem, os outros dois tiveram empate, mas se você for ver, o placar nem sempre define o que foi o jogo, porque o Vasco tinha jogado bem, contra o Fluminense, contra o Flamengo, hoje joga, e o placar mostra isso, é um time promissor, com um técnico, que sabe tirar leite de pedra, muitas das vezes, que precisa, e aí, é o ponto de atenção, que precisa de reforço, eu brinco aqui, com o Vasco ganhando libertadores, e tudo isso é obviamente brincadeira e tal, se ganhar tudo bem, mas, né, obviamente é brincadeira, mas o Vasco precisa de contratar, porque conforme o ano for passando, vai ter mais jogadores suspensos, machucados e tal, e aí se o reserva for os que a gente está tendo hoje, eu tenho um pouco de preocupação, porque nem sempre vai tudo dar certo, como deu hoje, tá ligado? Enfim, isso é o que eu tinha para falar do jogo de hoje, se você discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia numa boa, e se você está vendo isso domingo de tarde, assim que eu postei este vídeo aqui, eu estou ao vivo agora na Twitch, trocando ideia com vocês e tal, se quiser conversar diretamente comigo, primeiro link da descrição, é de graça, entra lá na live, demorou? É nóis pessoal, muito obrigado por ter assistido.